Desde a última sexta-feira, dia 10, o município de Nova Candelária está sob decreto de emergência devido a estiagem. Nós estamos com o prefeito em exercício, Jorge Steiger. O que motivou o município, evidentemente, foi a escassez de chuva, o que acarretou prejuízos na produção agrícola. Estima-se já a quantidade de perdas? Olha, nós não temos assim uma estimativa correta ainda por parte da EMATER, que é nosso órgão oficial, mas a gente sabe que a perda na produção do milho foi muito grande e a gente sabe que os produtores que conseguiram plantar o seu milho bem no cedo, eles conseguiram colher alguma coisa, mas o pessoal, principalmente o produtor de leite, porque ele geralmente ele ocupa as terras dele, sempre pastagem de inverno, e aí geralmente ele prepara a terra dele para plantar o milho em meados de outubro, fim de setembro, 15 de outubro, e esse milho praticamente se perdeu todo ele. Então o produtor, ele está ocupando ele para a silagem, mas a gente sabe que é uma silagem de péssima qualidade, praticamente só a palha, o grão não existe, então a proteína sumiu, não tem, mas mesmo assim ele tem que aproveitar porque o animal também não consegue só beber de ração, ele precisa de massa também, então é uma situação complicada, mas o produtor ainda está fazendo para não perder tudo. Quanto ao acessimento de água para que os animais possam ser servidos, há algum risco de faltar? É, com certeza, eu sempre digo que a maioria dos nossos produtores hoje, quem tem mais vaca e porco, praticamente todos eles têm poço artesiano particular, mas a gente não enxerga dentro daquele poço o que nós temos de reservatório, a gente já sabe que algum poço já está começando a falhar, e principalmente produtores nossos que têm bastante suínos e vaca, então isso começa a nos preocupar bastante. Nós já temos um problema de falta de água potável, né, na Campina, na nossa comunidade das Campinas, né, que a gente já está levando desde dezembro, a gente está levando geralmente três caminhões de água potável para eles durante a semana, e eles já têm problema lá desde dezembro, então a gente sabe que a gente está recebendo algumas visitas dos nossos produtores alegando preocupação com a falta de água também, principalmente para os animais. Hoje a questão de água para o ser humano ainda está um pouco melhor porque nós temos hoje todos os munícipes, tanto do interior, todos eles ligados em poços comunitários, então graças a Deus até agora nenhum poço comunitário que eu saiba que falhou ainda, mas a preocupação é muito grande, a gente tem que se preparar porque provavelmente semana que vem a gente tem que começar a levar água para esses produtores. Eu imagino que a maior demanda para o abastecimento de água potável para o ser humano seja aqui na sede do município, onde muitas famílias recebem via encanação essa água na residência e demanda muito mais do poço, é um poço só que atende aqui a cidade, a zona urbana? Não, nós temos hoje quatro poços que atendem a cidade, então quatro poços que estão abastecendo a cidade, mas a preocupação também é grande porque, imagina Leandro, se amanhã ou depois os poços começarem a falhar, o munícipe ele cai para cima do prefeito, o que eu vou fazer de imediato? Hoje a gente não tem nem um caminhão pipa para nós puxar a água, então a preocupação é muito grande, são poços que até hoje nunca falharam, mas a gente sabe que poderá dar problemas. Qual seria o plano B? São sangas, arroios que ainda dispõem de alguma água? Não, na verdade assim, hoje o nosso plano B é que nós temos um poço furado na sede da associação, que é um poço já que foi furado com oito milímetros, já uma perfuração mais grossa, encanamento tudo maior, só que é um poço de 450 metros de profundidade e a gente não está usando muito essa água porque ela é uma água muito cara, porque ela demanda de muita energia. Mas em questão de emergência, bem tranquilo, hoje seria mais nossa válvula de escape, esse poço que hoje não está sendo ocupado muito. Mas graças a Deus, como eu falei até agora, nenhum poço ainda deu sinal de que estaria com uma vazão menor do que hoje as bombas estão trazendo água. Certamente o município já está pleiteando a homologação do estado de emergência, no governo do estado e também no governo federal, para que os prejuízos decorrentes da seca possam ser, de certa forma, equalizados, equacionados. É, com certeza. Na sexta-feira, inclusive, a gente mandou, a gente homologou e decretamos a situação de emergência. Inclusive, falei com o Jandir, que é o nosso coordenador da defesa civil aqui do município e hoje está sendo publicado no diário oficial, então, que Nova Candelária também decretou a situação de emergência. Por que isso? Porque, assim, a gente sabe que o município, por exemplo, que não decretou a situação de emergência mais para frente, principalmente na hora de os produtores tiver que fazer os seus acertos com custeios, com os seus financiamentos de aquisição de máquinas. E, geralmente, quando há um ano de frustração de safras, geralmente o governo ou ele consegue, digamos, prorrogar essa parcela para a última parcela, digamos, para o ano subsequente da última parcela, ou, às vezes, se o produtor tem algum dinheiro, ele consegue negociar com o banco para aquele ano que ele consiga, talvez, um rebate. Então, isso é muito importante. Isso só consegue o município que realmente tem decretado situação de emergência. Então, por isso que a gente se obrigou a fazer. A gente sabe que, para outras coisas, talvez nem é tão vantajoso o município sempre decretar. Mas não adianta você querer também fugir da realidade. A gente está, de novo, vivenciando um momento bem difícil que já estamos no terceiro ano consecutivo com secas bem significativas que realmente estão castigando tanto o produtor como também o nosso município da cidade e, principalmente, a administração municipal, porque cai a arrecadação e, nos anos subsequentes, a gente não consegue, talvez, fazer tudo o que a gente tenha planejado. Prefeito, eu imagino que seja muito mais que pensar nos prejuízos da administração pública e pensar também no respaldo jurídico para os produtores poderem recorrer, então. É nesse sentido. Com certeza, como eu falei, o município está fazendo a sua parte e a gente sabe que, muitas vezes, alguns produtores ou, talvez, alguns munícipes, eles acham que, ah, se o município decreta situação de emergência, ah, nós vamos receber muita coisa do governo. A gente sabe que isso não acontece. O que vem, às vezes, é uma cesta básica e, quando você distribui ela, você ainda tem que te incomodar porque você nunca consegue atingir a todas. Então, que nem eu falei, no sentido de lá o produtor poder se beneficiar lá com seus financiamentos, que acho que é a melhor coisa, que ali ele tem a sua melhor ajuda, entre aspas, numa situação de emergência que o município decretou.